Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, bom dia para os nossos telespectadores. Elivaldo, mais um prefeito caçado. Não foi a primeira vez, o prefeito de Esperantina foi caçado pela quarta vez, o prefeito Lourival Bezerra, do PSDB. Exatamente, o prefeito e o vice, Jóia Alcântara, a quarta caçação, contando as vezes que foi caçado na primeira instância, na comarca de Esperantina e na justiça eleitoral. Sempre motivos semelhantes, irregularidades cometidas durante a eleição de 2012. Com isso, lá, Nádia, a Esperantina já tem uma prefeita, já assumiu já há algumas semanas, a prefeita Vilma Amorim, do PT. Agora, ontem, a prefeita de Colônia do Gurgueia, no sul do Piauí, Lisiane Franco, que é do PMDB, voltou ao cargo. Ela foi caçada no dia 27 de outubro, na primeira instância também, por motivos relacionados a irregularidades da campanha de 2012. Agora, ontem, por uma liminar conseguida no Tribunal Regional Eleitoral, ela vai responder a essa caçação, a esse recurso, no cargo, no exercício do cargo de prefeito. E uma outra ação semelhante que tramita no TRE diz respeito à prefeitura de Valença do Piauí. Lá, o prefeito Valfredo Filho, que é do PSB, ontem teria julgado, iria ter prosseguimento do julgamento de um recurso, mas foi adiado para sexta-feira por pedido do advogado Norberto Campeira. Antes, a Livaldo falava sobre a caçação dos prefeitos, os que ficam, os que saem, os que permanecem aguardando o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Agora, na política, Livaldo, a movimentação já em torno para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Teresina, e que já está dividindo vereadores, três parlamentares, estão de olho no cargo mais importante, a presidência, que ficará vaga quando o vereador Rodrigo Martins for para a Câmara dos Deputados e assumir o mandato de deputado federal. O Livaldo esteve lá ontem na Câmara Municipal já vendo como está esse clima nos bastidores do Parlamento de Teresina. O vereador Jová Alencar volta à Câmara depois de sete meses na direção do Detran. O próximo desafio é a presidência da mesa diretora. O que nós temos é conversado muito, ouvido muitas conversas, e de já eu agradeço aos colegas que têm lembrado o nosso nome para trabalhar junto à presidência da casa. O vereador Dudu admite também disputar a presidência. Se meu nome está sendo lembrado e se a gente avançar nas discussões, fico feliz em saber de que meu nome, ele anda e permeia todas as vertentes aqui na Câmara Municipal. Mas a pedra no sapato do vereador Jová Alencar é o ex-presidente Adivaldo Marques. Ele defende o consenso, mesmo com um ar de mistério quando fala de possível candidatura à presidência. Entendo que os 29 vereadores têm condições. Eu estou, neste momento, reafirmando que o grupo poderá, de vereadores, buscar num consenso nomes. Geralmente o que acontece, né Alivaldo, existe um candidato de consenso, tem prevalecido assim na Câmara Municipal, pode ser que os vereadores consigam se entender. Agora, sabe quando é que esse consenso vai chegar? Não. Momentos antes da eleição, no dia 18, 17, 18 de dezembro. Só nesse dia que esse consenso vai acabar. Com certeza tem três candidatos, acho que a gente já vai, deve afunilar para dois, mas o consenso só ali na hora da sessão. Vamos ao último de hoje, Alivaldo. Nadia, por falar em sessão, em Câmara Municipal de Teresina, ontem a vereadora Tereza Brito, do PV, conseguiu por sua iniciativa aprovar no plenário um voto de louvor ao prefeito Firmino Filho, e ela que é uma parlamentar de oposição. Até que o motivo diz respeito a uma área que ela atua com muita firmeza, com muita atenção, que é a área da saúde. A vereadora Tereza Brito justificou o seu voto de louvor ao prefeito em decorrência de um prêmio conseguido pela maternidade do satélite, um prêmio, um reconhecimento do Ministério da Saúde. Agora, sempre essa iniciativa acaba descambando um pouquinho para a política. Há quem diga na Câmara Municipal de Teresina que o PV está com um passo para ingressar na base de apoio do prefeito Firmino Filho. Mas a vereadora não prefere falar sobre esse assunto. Continua dizendo que no parlamento ela é independente. Mas vamos acompanhar este final de legislatura, início do próximo ano, para saber o rumo dessa nova base, dessa ampliação de base aliada ao prefeito Firmino Filho na Câmara Municipal. Mas onde há fumaça, há fogo.